Nossa reportagem em cima do lance, atenção, a polícia militar do Maranhão realizou a prisão, só merecer, só merecer, só merecer um favor aqui. Não, mano, não é merecer. Aconteceu, moço, conte. Rapaz, aqui eu tô sendo acusado, não sei nem o que de falar não. Acusado de quê? Rapaz, deixa eu ver o que o advogado... Nossa reportagem aqui acompanhando a prisão, esse rapaz é o que da senhora? É, filho. O que aconteceu com a senhora? Ele bateu na senhora? Olha, ele botou um facão pra mim, meteu o dedo no meu olho. Ah, então ele tá preso na lei da Maria da Penha, viu, companheiro? Não é? Só merecer um favor da senhora. Botou o facão na mãe, meteu o dedo no olho da própria mãe. Só merecer. Você confirma essa versão? Confirmo, confirmo, confirmo. O mãe faça isso não, mãe. Quem fez aí... Olha, a pena... Ô, doutor Padre, eu fiz... Você bebeu ou foi? Não, eu bebi um pouco. Eu tô assistindo... Olha, a pena, sabe o quê? É porque a família dela, tudo doido por a outra casa que foi feita. Nós ganhamos uma casa aí, sabe? Todo mundo me conhece, Terezina. E a aluna lhe deu razão, né? A aluna lhe deu razão, eu vou falar pra ela, tá rodando o documento dela, tudinho aí. É porque a pena eu peguei, sabe o quê? Tem direito nessa casa também? Tenho direito, doutor Pabllo, tenho direito de tudo, não tem? Como é o teu nome? Meu nome é Nilton César Sossas Borges. Não posso puxar a Maria da Penha, não, doutor Pabllo. Olha, meu cabelo, esse aqui foi feio no interior, foi brincadeira dormir lá no interior, sabe? Brincadeira de carnaval, Dereci. Foi, mas só que ela... Botaram o seu cabelo assim no nível. Que quer fazer eu ser preso, a família dela, mas não é pra eu ser preso disso aí, não, rapaz, pegam todo mundo aí, a doutora vem... Tô minha profissão de lavar carro, Magarefe. Vem onde é isso aí? Mas... Você ter sido detido, já? Já fui preso, já puxei 10 dias de ir lá em cima, mas, sei lá, alguma pessoa disser, dizendo que eu... Olha, rapaz, todo mundo fez em prédio, o dinheiro dela, nunca não fiz isso na minha vida. Você botou o facão, né? Não, não botei, não, doutor Pablo, não botei facão nela, não. Você gosta dela, senhor? Eu amo ela, minha mãe, só que é os outros, que não quer ver o pé dela, eu falo disso aí todo dia que eu trago em Terezina. Você é morador da onde? Eu sou morador aqui do Parque Piauí mesmo, Timão. Você tá arrependido, tá? Não, não é arrependido, eu tô arrependido, porque eu não fiz... Por que eu me tô arrependido? Você não colocou cadeia já ou não? Já puxei uns 10 dias de Jorge Vieira, mas pra quê? Por que que você pensou? Foi por causa do homicídio com o cara que faz isso aí com ela, com os outros que fizeram, empresta aí, eu não fiz empresta de nada não, rapaz. Você matou alguém, né? Você matou, tirou a vida, né? Tirei, mas por causa disso, não foi por causa... Então, por um não foi por causa não mesmo, o cabal que ele fez isso aqui tudo comigo, ó. Mas só que não foi, porque no dia que eu fui lá... Você tem apelido, você tem apelido? Tem o de Lourinho. Lourinho, né? É, Lourinho. Tá bom, Deus te abençoe, meu irmão, que dê tudo certo aí. Rapaz, mas a sala estava me acusando pros outros ficarem lá dentro da outra casa, pra puxar a cadeia, o cara chega lá dentro... A delegada tá no plantão, vai ver como é que resolve aí, viu? Se você fica... Só merecer, quer um comandante da patrulha aqui do Maranhão? Você pode dar uma palavra aqui, a nossa reportagem? Só merecer, como é que foi esse atendimento aí? Não, essa senhora aqui é a dona Maria do Socorro de Sousa Bosch. Ela foi até principalmente ao batalhão, ok? Relatando aqui que o filho dela teria ameaçado e agredido fisicamente, ok? Não, mas o batalhão... Esse é o relato da senhora, ok? A gente tá fazendo aqui a apresentação das partes aqui, pra que seja resolvida junto com a autoridade policial civil, ok? Não, o seu nome foi, né? Cabo Fernando. Ele disse que ele botou um facão, né? Exatamente. E a documentação em relação a um cartão do banco que teria escondido, ok? É, ele até que ele confessou, entregou onde estava a documentação... Você que ele reivindicava um empréstimo, alguma coisa assim, né? Não, ela, em relação a isso aí, não foi relatado, ok? Pessoalmente que estava com a documentação pessoal da senhora e que ele não queria entregar, né? Militar o senhor, não, né? Cabo Fernando. Cabo Fernando, né? Décimo primeiro batalhão da polícia militar aqui, rapaz. Ei, olha, tá tudo dentro de casa, rapaz, você não vira tudo dentro de casa, não tá dentro de casa o papel dela? Um dia que eu ando com vocês documentos, rapaz, vai lá na fundação, voltando a casa do Henrique Rebelo, onde eu trabalho... ...mais burros ignorantes. Conte aí, conte aí. Eu vou ignorando. Misto, me queimei, me... Pô, o Dinorinho, o que é isso? Você disse que tinha feito o envelheio, deu um murro no braço que ela tinha de ferro e me gritou, me xingando. Você passou no seu braço, né? Foi. Me meteu dentro do meu oi. Sim, mas esse negócio do empréstimo, ele quer um dinheiro da senhora, o que ele quer? Eu não tô dizendo, não. Ele tá dizendo que a senhora dá pros outros e não dá pra ele, não ajuda ele? Não, não tô, não. Não, não. Será que ele vai tirar a queixa? Eu vou tirar meu dinheiro amanhã. Se a senhora quer que ele vá pra cadeia? Não, mas passar um dia é bom. Passar um dia, né? É, passar um dia, tem divulgado, tem tudo, a irmã dele pode liberar, pode soltar. Mas eu também não quero, mas não tem quem gosta, a pessoa vê assim, a pessoa quer sossego. Mas ninguém não ajuda a senhora. O nome da senhora, como é? Marido de socorro de Sousa Borges. É o bairro lá? Parque de Alí.